Olá pessoal, voltei ao meu jardim de saudade de tanto tempo. Foi uma semana antes de Porto Alegre, e eu queria deixar algumas palavras para aquelas pessoas que tem câncer. Eu acho que já falei uma vez sobre câncer, mas... Conversei com a Daniela Aldi, entendi um paciente de Porto Alegre. Ela me disse que tem um amigo, Adibio, que esta na Turquia, um escritor brasileiro, que fala 5 línguas, inteligente, e esta com câncer de bexiga. Eu falei para ela que o câncer de bexiga é um câncer melhor do que outros, não tem câncer melhor, mas... Como a bexiga é o último órgão, ele não dá retorno, então, as células não voltam para o corpo. Sempre para baixo, então, o seu intestino ainda volta para o fígado. A bexiga é o último órgão que vai para o descarte, então, normalmente é o mais seguro. Digo assim, eu queria dar algumas palavras, não só para Adibio, mas para todas aquelas pessoas que tem câncer. Eu vou falar vários assuntos. A primeira coisa, a gente tem, todo mundo vai morrer, mas por que a gente tem medo de morte? Porque a gente não quer morrer antes, mas eu te falo, que você já venceu a morte desde que você nasceu. Como assim? Quando a criança nasce, quando separa a placenta, a mãe, aquela bolsa do nenê que descola a mãe antes de nascer, começa a ter uma contracção... A criança tem uma válvula no meio do ventículo do coração, ele não fecha, então, ele não tem oxigenação. Nessa hora, a criança está morta praticamente, a mãe já não fornece mais a circulação, está no trânsito, a criança está nascendo... Nessa hora, ele não tem oxigenação nenhuma. Então, ele vai ficar preto, fica roxo. Então, ele fica como se fosse você sem respiração, imagina a criança fazer assim... Depois ele faz esse movimento, e aí ele nasce. E nesse nascimento, nesses alguns segundos, alguns minutos, ele não tem oxigenação nenhuma. Assim, quando ele abre a boca e começa a gritar, começa a chorar, e ele começa a viver. O coração bate, continua batendo, mas o coração batia com força. Porque tinha uma válvula no meio do ventículo esquerdo e direita, o sangue passava, então, não renovava o sangue. Assim, quando vem a pressão do ar, e aí, tampa essa válvula. Aí, o coração começa a bater para valer. A partir daquele segundo, a criança está viva. Porque você começa a oxigenar, começa a respirar, começa a oxigenar o sangue. Começa o coração bater para valer. Então, a criança, todo mundo já passou por isso. Então, você venceu a morte. Desde o primeiro momento da sua vida. Onde você é mais fraco. Como é que você venceu a morte? Basta respirar. Você tem uma semente dentro de você, você tem Deus dentro de você. Não é? Basta você respirar. A respiração é a vida. Você está muito fraco. A neném é mais fraca. Agora, se você está com algum câncer, fazendo químio, eu sei que é difícil, é muito difícil. Câncer, químio, rádio... A pessoa fica completamente debilitada, mas você ainda pode respirar, não é? Quando você abre o olho, você está respirando, certifica. Você está respirando? Tá. Se você não está respirando, acho que você está morto já. Quando você está respirando, você fala, opa, Deus está dentro de mim ainda. Porque se Deus não está mais dentro de você, você já desliga. Você nem respira mais, ok? Então, esse é o primeiro fato que eu te conto. Que você já venceu a morte muito tempo atrás. Se você já venceu a morte uma vez, desde que você nasceu... Você pode vencer quantas vezes você quiser. Ok? Porque Deus está dentro de você. Antes da gravação do vídeo, muitos amigos me pedem gravar um ódio para alguém. Peter, fala alguma coisa positiva para essa pessoa. Aí eu falei para uma pessoa que está com dificuldade de cicatrização. Eu falei assim, faça um corte. Faça um corte no seu braço. E você pode escrever qualquer maldição, macumba, fala o que quiser. Ele vai cicatrizar. 5 dias, ele vai cicatrizar. Independentemente de você queira ou não. Porque a vida por si só, tem um amigo a favor da vida, tem um amigo que fala que eu sou ateu e não acredito em Deus. Tudo bem. Se você não acredita em Deus, que nem esse amigo... Mas eu falo, a vida está dentro de você. A vida por si só faz favor para a vida. A vida é contra a morte. A vida é contra o câncer. Então, sua vida vai cicatrizar. Queira ou não. Mesmo recentemente, cientista descobriu que mesmo pessoas mortas, durante 3, 4 dias, principalmente 3 dias, todas as células começam a funcionar. Em maior velocidade para ressuscitar você. Tentar fazer o máximo possível de células tronco. Para consertar o seu tono. Imagina cada célula. Tem 15 trilhões de células tentando ressuscitar uma pessoa morta. Imagina você estar vivo. Então, não tenha medo. A pessoa fala que o médico falou, o doutor falou, e que 6 meses de vida. E aí, eu apresento outro livro para você, esse aqui. O doutor David Servan Schreiber. David Servan Schreiber, um médico neurologista dos Estados Unidos, do Pittsburgh. Ele descobriu que ele tem um câncer no cérebro de tamanho de um ovo. Todo mundo fala que 6 meses de vida. E ele fala que eu não sou estatística. Eu sou eu. Cada um é diferente. Então, ele lutou contra estatística. Ele viveu mais de 20 anos com câncer no cérebro. Imagina. Ele fez 3 vezes a cirurgia, claro. Mas isso é uma luta muito gloriosa. A pessoa fala, mas ele morreu. Mas ele lutou 20 anos, ele escreveu 3 livros. Esse é o segundo livro. Eu sugiro que vocês leiam esse anticâncer. Porque tem muito mais informações, muito mais positivas. Esse é o segundo fato que eu quero falar para vocês. Ainda tem o terceiro fato. Se morrer, não precisa ter câncer, gente. Em 1936, um psicólogo indiano amarrou um condenado. Pediu a autoração de juiz. Pegou um cara condenado de morte. E sem cortar, sem perder nenhuma cota de sangue. Apenas ele usou um gelo. Usou gelo, assimilou o corte na mão. E colocou, amarrou uma mangueira de agua morna. E aí colocou um balde embaixo da marca. Como o óleo é ventado, ele não sabe. E o que pingava, pingava era agua. Mas ele achava que era sangue dele. Então, a psicóloga explicava assim, você perde sangue, você perde sangue, você fica fraco, fica zonzo, fica confuso. E aí, ele morreu antes do tempo estipulado, sem perder nenhuma cota de sangue. Nenhuma doença. É um assassino muito forte. Apenas entregou psicologicamente, morreu de infarto, gente. Então, se a morte, se você entrega, você não precisa ter doença, você pode morrer a qualquer hora, se quiser. Entendeu? Então, esse é o terceiro fato que eu estou te contando. Eu estou falando somente a verdade. Ok? Eu estou falando fatos verdades. Você pode me confrontar, enfrentar, provar. Mas, o que eu estou te falando são fatos. Não as histórias. Não estou contando histórias. Estou falando publicações científicas. Essa do indiano publicou no New England Journal of Medicine, em 1936. Ainda, eu tenho o quarto fato. O quarto fato é o que? O cientista alemão, o doutor Otto Wahlberg, eu vou colocar embaixo todos esses fatos que eu te contei. Em papers. Em 1927, ele escreveu uma pesquisa sobre mecanismos de câncer. Em 1956, ele escreveu de novo um resumo na revista mais famosa Science. Ele escreveu um resumo de Science, mecanismos de origem de câncer. Em 1931, ele ganhou o prêmio Nobel de medicina. Ele, o que ele falou então? O mais interessante. O câncer se manifesta em um ambiente ácido. Algum tipo de tumor, ele usa oxigenação. Faz hemogênese, puxa a circulação. Existem alguns desses angiogênese, alguns desses tem angiogênese. Outros simplesmente usam fermentação no oxigênio. Então, o principal câncer, segundo o doutor Otto, que o câncer não é uma doença, é uma inflamação. Então, todos esses tumores são inflamações que o ambiente fica muito ácido, ele começa a fermentar, o oxigênio começa a crescer. Então, principalmente a bexiga, o ambiente é completamente ácido, porque a urina de PH pode chegar a 5 até 8. Agora, o sangue é 7.4. Se você consegue fazer a sua urina entre 7 e um pouquinho mais, seria ideal, mas dificilmente a gente consegue. Então, quem tem câncer, simplesmente você aumenta a alcalinidade do sangue. Porque o sangue nunca fica ácido. Só que essa tendência de acidez, faz que a urina fica mais ácida. Então, quando você vê o exame de urina com PH5, porque esta muito ácido. PH6 esta muito ácido também. Se você tem a urina de quase 7, ou 7.3, 7.4, igual ao sangue, você já venceu a acidez. Quer dizer que você não produz mais acidez no seu sangue. Então, provavelmente você esta vencendo o câncer. Aí a pessoa fala, como é que faz isso? Tem várias maneiras de você fazer a alcalinização do seu sangue. Correr, andar, fazer esportes, nadação, respiração, tudo isso alcaliniza o sangue. Tomar agua alcalinizada, PH mais alto, PH8, por exemplo, PH9, você também alcaliniza o seu sangue. Tomar limão com agua antes de comer, ele é ácido, mas ele transforma o sangue em mais alcalino. Tudo isso, você pode tomar também, antes de dormir, tomar cloreto de magnésio, alcaliniza o seu sangue. Tomar bicarbonato de sódio, também diminui a acidez do seu sangue. E aí você fica urinando mais transparente. Então, principalmente o câncer de bexiga, nessa situação funciona muito mais. E como você sabe se o seu sangue já alcalinizou? Se o seu sangue ficou alcalino demais, você solta o intestino. As fezes ficam moles. Quando as suas fezes ainda ficam duras, porque ainda é ácido. Quando você percebe que as fezes ficam moles, é que você esta alcalinizado. Então, quando você faz muito esporte, faz bastante respiração, e toma agua alcalina... E toma bastante legumes, raízes, também são alcalinas... Todas as raízes, batata, inhame, principalmente inhame... Faz suco de batata, em inglês, suco de inhame, para aumentar a imunidade. Então, se você tem câncer, independentemente de que tipo de câncer que seja... O seu corpo sempre quer lutar contra esse câncer. Então, você come inhame, faz suco de inhame, pelo menos um inhame por dia, um médio, todo dia. Não tem nada para perder. Vamos aumentar a sua imunidade. A vitamina C aumenta a imunidade. O suco de limão aumenta a imunidade. O inhame aumenta a imunidade. E você também tem chá de claviola, tem própolis, agua quente e frio também aumenta a imunidade. Toma um banho de agua quente e seguida frio, isso também aumenta a sua imunidade. Não é? Então, tem muitas situações, você ainda pode lutar. Não custa. Tem que lutar. Por quê? Porque Deus ainda esta dentro de você. O jogo não acabou. Não é? O jogo continua. Quem pita é Deus. Se o jogo acabou, você morre. Se você esta respirando, porque o jogo não acabou. Então, não basta você ficar reclamando. Arruma as coisas. Tem pessoas que falam que esta tão fraco. Faça um exercício só para fazer agachamento. Faça um. Consegue fazer um agachamento? Amanhã faça dois. Depois faça três. Daqui a pouco você esta mais forte. O importante é lutar contra a morte. Você esta vivo, esta respirando. Você já é mais forte do que quando você nasceu. Quando você nasceu você é mais frágil. Mas você venceu a morte sem ninguém falar. Porque é um medo que acaba com a gente. Aquele medo... O prisioneiro indiano morreu por causa do medo. Então, não tenha medo. Enfrenta. Você não é estatística. Faça a sua história independentemente do que as pessoas falarem. Faça a sua história bonita. Não é tudo bem. Tem câncer não é fim. É um começo. É um começo de luta. Mesmo que você perde, você já purificou a sua alma. Você já virou um guerreiro. Você lutou até o último momento da sua vida. A gente morre e não precisa ter câncer. Tem acidente, amnião, isso seria triste. A morte é muito rápido. Mas, se tiver câncer, esta dando chance. Ainda Deus deu chance para você. Mostra a sua garra. Mostra a sua força. Se fosse uma morte, um acidente, já não teria mais a segunda chance. Então, será que não teve a segunda chance? Quem teve câncer ainda tem a sorte de ter tempo de lutar, tempo de preparar, tempo de pensar. Vamos caprichar, vamos estudar, buscar. Faça a sua fórmula. Faça a sua luta. Quem sabe você vence. Tem muita gente que já venceu. Eu vi muita gente que venceu câncer. Só que não dá para escrever todo mundo. Cada um tem uma história bonita. Não é nada demais. Tem gente, muitas pessoas que já teve câncer 30 anos atrás. Estão vivendo super bem, super normal. Então, não é uma condenação. Dependendo de você. Se você decidiu. Não tem... Já esta empurrando você na guerra. Não adianta você mais. Eu não quero lutar. Você tem que lutar. Não tem mais outra escolha. Não é? É um caminho só para ir à frente. Não tem como voltar atrás. Então, você é obrigado a pegar a arma e sair lutando. Não é? É isso que você tem que fazer. Muita gente que, quando me viram em Porto Alegre e aqui em Camila também, a primeira impressão falaram... Você esta mais novo, pessoalmente. Eu não sei. Será que estou sentado? A pessoa fala, você é um velhinho baixinho desse? Nossa, você esta alto. Eu sou alto, médio, alto. Talvez por causa do vídeo. A gente parece mais sério, mais velho. Eu não sei. Acho que é por causa da energia quando a gente interage. Mas, agradeço muito pela confiança de vocês por assistir o meu vídeo, o meu canal. Para quem chegou a primeira vez, passe esse vídeo para os seus amigos, quem tem problemas de câncer, quem esta na luta. Eu não consigo fazer nada, mas as minhas palavras positivas, eu quero que se ajudasse um pouquinho para você na luta, eu já estou muito feliz. Muita gente foi no Porto Alegre, muito sucesso, gostei muito. Cauchos são muito amorosos, agradeço muito de coração, realmente me surpreendi. Me surpreendeu que vocês são muito amorosos, gostei muito. Apesar de viagem é muito cansativa, mas fico muito feliz sabendo que muita gente seguindo meus vídeos, já mudou a vida. Então, já que eu não gosto de nada, estou aqui mesmo, usando as minhas palavras, quem é a primeira vez assistindo vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreve. Tem uma pessoa que assistiu há muito tempo, há um ano, nunca se inscreveu. Nunca se inscreveu. Inscreve e curta, aperta aquele sininho para receber novos vídeos, ok? Eu queria dar um abraço para todo mundo, mas estou longe, mas eu quero a minha palavra, que seja algo positivo para você. Seja um início de sucesso para você, lutar contra o câncer. É uma arma a mais, você tem que entender que Deus ama você, Deus está dentro de você, não tem nada a perder, não tenha medo, luta. Cada um faz a sua história, depois de um tempo você já se sente diferente. Não tem problema, aguenta firme e luta. Tem gente que fala assim, químio parece muito destrutivo, mas quando você está fazendo químio, você pode imaginar que você está lutando contra a segunda guerra mundial, você está em um bosque e está pedindo aliados para fazer bombardeio. Você só tem que esconder, não vai explodir você, mas vai explodir o inimigo, você só tem que suportar esse bombardeio, aguenta firme e faça tudo o possível para te ajudar. Quando você tem muito enjoo, pode mastigar o gengibre, mastigar limão, pega um pouquinho de casca de limão, mastiga, vê quanto enjoa. Se você tem dor, quando faz químio e tem muita dor, toma cloreto de magnésio e pode tirar muita dor. Você pode tomar cloreto de magnésio ou magnésio de malato em cápsulas, 400mg, 500mg. Você pode até tomar, de 500 até tomar 4, dá 2000mg se você está sentindo muita dor. E o magnésio ajuda muito a diminuir a dor, ok? E não sei o que fazer, mas esse é um resumo que eu sempre converso com meus pacientes que tem câncer. Então, quero compartilhar com vocês. Talvez eu falei demais, falei muito repetido. Mas o que eu quero que faça você convencer, convencer você a lutar. Dar uma chance para você. Porque você merece ser feliz, merece ser vencedor. Só depende de você. Ninguém sente a sua dor, infelizmente. A gente sabe que a gente ama você, mas a gente não sente. Então, aguenta firme. Essa é uma palavra que eu gostaria de dizer a todos os meus amigos, pacientes. Aguenta firme. E logo, logo você vê a diferença. E quando você está triste, é difícil. Pensa um pouco feliz. Pensa em momentos felizes da sua vida. Sempre antes de dormir, pensa, concentra o momento mais feliz da sua vida. Isso te ajuda muito. Todas as células começam a vibrar positivamente. Pensa em coisas boas. Pensa em viagens, planos, futuros. E aí, as suas células começam a vibrar ao máximo. E aí, aumenta a sua imunidade. Sempre pensa em alguma coisa feliz. Que você já viveu na sua vida, ok? Um grande abraço. Vamos na luta, ok?